Meus parabéns, Eduardo. Felicidade. Obrigado. Senta aí. Obrigado. Eu já sei o quanto você deseja esse casamento com a minha prima, Elza. Eu a amo de verdade, João Miguel. E ela também me ama. Só em começar o quanto antes a nossa vida juntos, ter o nosso lar, filhos, eu e Elza vamos ser muito felizes. O João Miguel está? Ah, está sim, senhorita. Eu já vou anunciá-la. Não, não, não se preocupe. Eu não preciso ser anunciada. Procure ter filhos logo. Eu prometo. Ah, hoje eu tive sorte. Te encontrei, meu amor. Oi. Bom te ver, Eduardo. Ai, meu amor, lindo. Bom dia. E aí, como você está? Bem, muito bem, Stefania. Não vê que... que ele está... destilando felicidade pelos poros? Alguma boa notícia? Claro, esta aqui, ó. Deixa eu ver. Uau! É o convite de casamento. Que ótimo. Felicidades. Obrigado. Felicidades para você e para Elza também. Muito obrigado, Stefania. Bom, eu vou deixá-los que eu tenho que terminar a minha consulta para depois tentar preparar os trâmites com a Elza. Ah, a burocracia do casamento parece que não vai acabar nunca. Até logo. Foi bom te ver, Eduardo. Ah, e a sua prima Elza deve estar tão feliz. Eu também vou ficar no dia que a gente escolher a data do nosso casamento. Se quiser, podemos decidir agora mesmo. Escolha o dia. De verdade? De verdade. Seu Miguel. É, só me dizer a data. Posso pensar um pouco? Está bem. Legal. Perfeito. Esther, se o Israel estiver aí fora, pede para ele entrar, por favor. Obrigado. Você vai despedi-lo ou só chamar a atenção dele? Você já vai saber. Entre. Com licença. Olha, Israel. Eu quero te apresentar a Stefania, minha futura esposa, e justamente agora estávamos falando da data do casamento. Stefania, esse é o Israel, meu ajudante pessoal e estudante de medicina. Eu já fiquei sabendo do incidente que aconteceu entre vocês e, sinceramente, acho que não vale a pena dar importância. Eu já expliquei para a Stefania o que você faz aqui e ela quer te pedir desculpas. Não é, meu amor? Me desculpa, tá? Você teve razão de se aborrecer comigo. Reconheço que meu comportamento não foi muito correto. Me desculpe, senhorita. Bom, então não há mais nenhum problema. O meu ajudante e a minha futura esposa têm que se dar muito bem. Isso é tudo, Israel. Obrigado. Sim, doutor. Com licença. Você tem um calendário? Não, aqui não. Mas a Esther deve ter. Ah, deixa, deixa, deixa. Eu vou lá pedir um. Preciso de um calendário. Ah, claro que sim, senhorita. Aqui está. Olha. Eu quero que você saiba que eu me desculpei com você pelo João Miguel. Mas eu não gosto nem um pouco de você. Pois é, eu digo o mesmo. Está aqui o calendário, meu amor? Olha só. Vamos ver. Bom, então tem o dia 8 do próximo mês. Faça como quiser. Ah, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Olha, esse é bom. No sábado 27. O que acha? Ah, perfeito. Ai, adorei o dia. Vem. Como sempre, dona Ofélia. Eu quis que a senhora fosse a primeira a saber. João Miguel e eu já marcamos a data do nosso casamento. É verdade? É. Para quando? Para o dia 27 do próximo mês. Felicidade, espira. Ai, obrigada. Muito obrigada. Eu vou te trazer um livro incrível que se chama O Velho e o Mar. E também tem outras histórias. E vou trazer vários doces. Mas já nota, tá? Porque senão vai esquecer. Como assim? Oi. Eu não poderia esquecer porque você é a mais querida do mundo. Tá, mas eu tenho uma surpresa. Qual? Adivinha. Hoje eu posso ir porque eu não tenho aula. Que ótimo. Oi, Stefânia. Olá. Não sabia que estava aqui em casa. É, eu vim ver a... Como eu vou dizer? A minha futura sogra? Ai, eu não sei. Oi, princesinha. Como você está, meu amor? Bem, e você? Ai, feliz, feliz, feliz. Escuta. Você e eu temos que nos conhecer muito bem, né? Olha. Eu já sei que você gosta de surpresas. Quer que eu te conte um segredinho? Quero. Aham. Em pouco tempo, eu vou ser a sua nova mamãe. Em pouco tempo, eu vou ser a sua nova mamãe. Ah, isso não é segredo. Eu já sei. Meu paizinho já me contou. Uau, verdade? O seu pai te contou mesmo sobre os nossos planos? É claro, capitão. Tininha, que modos de falar são esses? É que, digo, sim. Meu papai me perguntou se eu não ia ficar triste se ele trouxesse outra mamãe. E depois disse que era você. Bom, eu já vou para a escola. Tchau, Stefânia. Prazer te ver. Tia, 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 tia. Traz também a revista das meninas superpoderosas. Tá, eu vou bater. Vem comigo, vai. Ai, a Tininha é uma criança encantadora. E a Rosa também. Preciso falar com o João Miguel sobre a Rosa. Por quê? O que aconteceu? Ela anda muito amiga de um sujeito que tem um péssimo aspecto. É um mocinho muito esquisito. Ah, eu já sei quem é. Sei. Eu acho que ele é um amigo da Malu. A Rosa foi na minha festa com ele. Então você trabalha para o meu irmão? Sim, senhorita. Muito prazer, sou o Israel. Sou o Rosa. Trouxe o envelope para o seu irmão. Ele pediu para eu deixar em cima da escrivaninha na biblioteca. Me dá, Israel. Eu coloco lá, porque a Rosa já vai sair. Ah, é? É.